E ae DJ na rua, e ae DJ na rua, vamo botar pra fuder, bota E ae DJ na rua, pega a visão, pega a visão, pô Ô Murilo Azevedo que vai te mandar e tu presta atenção como é que funciona Desce esse pontão no chão e floripa o bonde atona Nós te pega, te catuca, coloca e você chora Grita, geme, fala que o mano narra o que é foda Fala que o mano Azevedo, o gordão é foda Nós tira a onda aqui em floripa, nós curte as locais, as locais curtir Nós tira a onda aqui em floripa e as locais quer ver o bonde sacudir Grita, geme, fala que o mano narra o que é foda Fala que o mano Azevedo, o gordão é foda Nós tira a onda aqui em floripa, nós curte as locais, as locais curtir Nós tira a onda aqui em floripa e as locais quer ver o bonde sacudir Quer meter de santinha, pra nós que é safar, DJ na rua, pra sua visão, que te comeu ontem de quatro Na casa e construção, que tem aqui do lado, olha o seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado, sequência do DJ na rua, que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado, sequência aqui dos cria, que te comeu de quatro Sequência do MC Fabinho, que te comeu de quatro, sequência do DJ na rua, que te comeu de quatro Não adianta botar band-aid, o ato tá consumado, tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado O DJ na rua já tá ligado muito bem do que elas gostam Umas gostam de vilão, outras quer os vigaristas, umas são brabá no morro, outras são brabá na pista O prazer dela sair, é o prazer dela beber, porque o prazer que ela quer dar, é o prazer de conhecer Isso é muito fácil, mulher gosta de status, elogio carinhoso Cai pra favela, pacenta, 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 pacenta pros criminos Ela disse que bebeu bola e sentiu uma coisa estranha, o nada deu uma vontade dela, grita que é piranha O nada deu uma vontade dela, grita que é piranha Ela disse que bebeu bola e sentiu uma coisa estranha, o nada deu uma vontade dela, grita que é piranha Cê tá maluco? Isso é DJ na rua pra caralho! E a Funk FC vai segurando Cê tá maluco? Isso é Floripa pra caralho!